Então, mano, seguinte, deixa o like e... E aí, senhoras e senhores, beleza, quem tá falando é o senhor Pedro e o pessoal sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal E hoje, galera, é um vlog muito legal porque, mano, eu comprei um barco pra pôr na piscina E eu já não tô sozinho, tô aqui com o Orion E aí, galera Mano, mais um vídeo de piscina aqui no canal, sei que vocês curtem muito Então, galera, seguinte, se vocês curtem vlog no canal, deixa muito like Vamos tentar bater 10 mil likes nesse vídeo E, mano, vamos começar com chave de ouro Tipo assim, muita chave de ouro nesse vlog aqui Então, mano, seguinte, deixa o like e... Vamos começar o vlog de piscina, galera Bom, seguinte, o barco que eu comprei é um barco inflável Nossa, o cara tá com medo É um barco que, tipo, não sei explicar pra vocês, inflável e tal Só que, mano, ontem a gente tentou gravar esse vlog, já começou a chover O pedreiro aqui bagunçou tudo Então, deixamos quieto E meio que tivemos que encher o barco em off, tá ligado? Então, mano, avançar pra vocês como que tá o barco É muito legal, tem terreno e tal E, mano, vamos ver o que a gente consegue fazer na piscina com esse barco, beleza? Bom, galera, beleza? Esse aqui é o barco que a gente vai colocar lá na piscina Mano, a ideia é caber eu e o Orion nesse barco Ou depois eu e o Orion, a gente vai remesar E, mano, vamos ver como que faz isso aqui Eu tô com muito medo, mas tô com muito medo desse barco Mas, eu não sei Uma coisa que eu tô feio assim, como que eu... Ah... Isso aqui é de coxá, né? É de coxá que eu não tava conseguindo tirar isso aqui, ó Isso aqui é o remo Aqui, mano Isso aqui é de coxá mesmo? É Caraca Tá bem coxado, viu? Juro por tudo, olha isso aqui, galera Tem até remo o barco, mano, como assim, mano? Tá na piscina aí, né, bro? Mano, vamos tirar agora esse aqui Caraca, tio, meu Isso é bem... Olha isso aqui, mano Olha isso aqui, vai ter um fundo, mano, ó É bem coxadão mesmo, velho Que quente Pronto Temos aqui dois remo Olha o arrelo lá O hana tá frio, viu, mano? Pulando na piscina, tá frio Bom, vamos que vamos Agora tem que coxá tudo de novo isso aqui E vamos colocar o barco lá na piscina Que é a primeira coisa que a gente tem que fazer Mano, que negócio pesado, juro Pegado, pegado, 1, 3, 2, 1 Pô, não punta nele aí Não, não faz isso Vai virar Meu Deus Galera, eu vou pegar agora aqui os remos Ó, pega os remos Pega os remos Galera, eu vou pegar outro remo Ah, eu vou entrar aqui, velho Você acha que sou tonto? Calma aí Não, é melhor sentar, peraí, calma aí Tem que virar Segura o barco, velho Meu Deus Meu Deus Vai, vai Vai, como que rema isso aqui? Hã? Como que rema? Assim Olha, eu não sei Não, é pra frente, tá a frente Como? Pega Passa ele por cima Assim, ó Ele faz isso aqui, ó Ó Isso aqui Ó Ó Ó Levanta os dois mil Vai Pra que rema se eu posso usar o peso do meu corpo? Calma Vai Vai Olha que da hora, mano Um barco chão mesmo, tio Pera Mano, só esse rema aqui Ai Caraca, velho Peraí Calma aí Olha, ajuda aqui, juro Eu vou morrer afogado Calma O barco vai afundar Meu Deus do céu Calma Olha, tenta subir aqui no barco junto comigo Tenta subir aqui Tenta subir aqui Tenta subir aqui Tão nós dois Vai 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 Galera, não tá tão cheio o barco porque a gente tinha a bombinha pra encher um barco, tá ligado? Tô tipo, ia demorar Muito, meu Deus do céu É isso Vai Vai, você rema com um, rema com outro, vai Não Não Sério que hora tá com medo? Vai dar Vai dar Vai dar Isso Vai Vai, ôrmã Rima Vai dar Aí galera, isso que é da hora, olha o hora remando pra nós aqui. Não tá dando. Mano, é difícil? Parei que difícil. Caraca. É muito difícil remar isso aqui, juro por... É mó fácil isso, gente. É muito fácil isso, gente, muito fácil. Desacio pro Mau. Mau, agora é só a vez de navegar o bairro, um pouquinho. Então beleza, agora é o Mau que vai vir aqui tenta pilotar que eu vou. Olha, não dá. Meu Deus, é o pior piloto que vai aqui. Então vem agora, Mau. Vou cair, vou cair. Vai, Mau. Vou atacar. Pô! Eu não... Pô, tô vivo. Pô, tô vivo. Agora eu vou. Vem, Mau, pelo amor, me salva desse barco. Puxa, é eu. E joga. Agora é você, Mau. Vai, mano. Entra na mão, eu tô com medo. Você vai estourar. Agora estoura. E caiu. E caiu. Meu Deus. Juro. 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 Olha aí, galera. Que que foi? É esse tio? Pera aí. Eu acho que isso é maior isso aí, não? Ah, tá todo um desallejo aqui, ó. É o Oreo, né mano? É. O que? Aí, ó. Vai, Marujo! Meu Deus! Mano, você deu uma mentira. Caramba! Mano, você deu uma mentira. Caramba! Caramba! Vai ficar girando. Vai! Você gostei? Eu vou dando um motorzinho aqui, ó. Mano, esse barco é muito louco. Caraca, velho! Meu Deus! Tô morrendo tudo aqui, ó. Vai, vai! Mano, esse barco é muito louco. Caramba! Não! Não! Mano, eu não ia me molhar! Mano! 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 Já era, galera. Eu me molhei em fogo. E aí, Mano? Como tá se sentindo? Estou colocando um barco na piscina. Ah, é bom? Não! Maldito, mano! Mano! Tenta montar lá dentro. Então vai, deixa eu voltar ali, ó, na beiradinha, deixa eu ver como a gente faz pra girar aqui, mano, agora é como se fosse um barco, né, agora você tem que, é um barco, mas tem que ir lá, pra girar, tem que ir lá, lá, beleza, vamos parar, nossa, a água tá mó boa, mano, é pra ir pra lá? Pra cá, pra trás, é, bora, galera, eu juro, deixa muito like nesse vídeo, vamos tentar bater 10 mil likes nesse vídeo, mano, que é, fico, velho, vai, Que isso, mano, tá acontecendo aqui, mano, peraí, vai, vai, uh, estão chegando, foi, porra, corremos não funciona muito bem, porque eu vou quebrar a cavícula aqui, Estaciona, aí, ó, estacionamos, estaciona, não, 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 estacionamos aqui o barco, o barco, mano, esse barco aqui, ó, não tá cheio totalmente, né, galera, isso é o mais sangue, né, vou deixar, você vai cair, vai, vai pra mim, 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 tira o boleto, tira o seu boleto, jogue ali, por que não vai pintar, Vai virar, vai virar! Vai estourar esse barco, esse barco está caro! Nossa! Nossa! Fudei! Ah, muito bom! Meu Deus! Mano! Tá boa aí a água! Não tá muito não! E aí, parquinho? E aí, Arão? E aí? Entra aí! Ó! Vem, vem, Viro! Só um motor do barco! Eita, mano! Olha que da hora, dá pra ir assim, ó! Você vai banhando, suave, ó! Muito boa! Espera aí! Calma! Vai virar! Eu acho que vai virar! Vou tentar entrar! Cuidado! Cabeça aí! Tira o Rema, vai! Olha que da hora! Só comi! Só comi! Olha o meu tritão! Ah! Ah! Então é! Ih! Deu certo, viu! Agora é a minha vez! E aí, galera! Uhul! Sapentinho, meu amor! Pecando o meio! Espera aí! Eu vou conseguir! Ó! Vai derrubar isso aqui! Vai derrubar mesmo! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Eu vou cair! Já molhou tudo aqui! Eu vou jogar você, velho! Vai! Sobe de um lado ou sai do outro! Então tá! Pera aí! Consegui! Pera! Tá indo! Dá a mão! Me puxa! Eu tô morrendo afogado! Entramos no barco! Agora é sua vez, velho! Achei uma função fluora! O quê? Achei a função fluora! O quê? Olha! Você vai ficar na ponta! É! Vai ser o nosso motor! Vai ser o nosso motorzinho! Como assim? Ele é burro! Ele entendeu! Aqui! Vai, mano! Aqui! É! Esse motorzinho nosso, tá ligado? Não vai dar pra você fazer agora! Vamos olhar minha câmera! Eita! E aí que confundando! E aí que saiu! Jura! Não, para! Eu não sei nada! Virar! Meu Deus do céu, velho! Caraca, mano! Juro! Esse aqui é o melhor barco do mundo! Com certeza vai dar pra fazer mais vídeos desse barco aqui no canal! E galera! Olha aqui, mano! Meu sacazinho aqui, ó! O barco! Dá pra fazer muita coisa com esse barco! Mas, pessoal! Seguinte! Espero que vocês tenham curtido! Se vocês gostaram, deixa o like que é muito importante! Se inscreve no meu canal! Eu posto três vídeos por dia! Um e-mail às sete da noite e nove da noite! O canal do Mão tá na descrição! O canal do Órion tá na descrição! Se inscreve lá! E na descrição tem minhas redes sociais! Meu Instagram, meu Facebook, meu Twitter, meu Snap, meu fanpage do canal! Mano! Passa em todas as redes sociais! É muito importante! E vamos tentar bater 10 mil likes nesse vlog! Beleza? É nóis! Tamo junto e até o próximo vídeo! Fui! Ah! Fui! Meu Deus! Dá medo aqui, juro! Tchau!